Uma nuvem negra Já não tenho mais seus lábios de mel Melhor vou que céu em termos de carinho Agora sinto frio sozinho em minha cama Uma voz que me chama desperta ao sono meu Lá fora não tem nada, meu bem está ausente É o meu subconsciente que não lhe esqueceu O meu pequeno império Que foi meu céu na terra e tudo bom que era Almada a ser resume Carrego em minha alma a marca do desgosto Meu bem está com outro e matando de ciúmes Perdi o meu reinado Tomar o meu castelo E tudo que era belo Restou melancolia Fui rei e virei escravo De outra majestade A chivata da saudade Me corta noite e dia Fui rei e virei escravo O que é isso?